Como resetar a câmera UC de duas antenas? Gente, se vocês tem uma câmera dessa daqui e você quer resetar ela, por aqui por baixo tem um botão que você vai pressionar ele, pode ser com o dedo ou com qualquer coisa que você tiver aí até ele bipar, tá? Você pressiona e ele vai apitar, aí quando começar a apitar tá tudo certo mas no caso, se o de vocês não tiver com esse botão aqui e vocês querem resetar ela eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão ter que fazer vocês vão ter que abrir a câmera, vou ensinar aqui o passo a passo, é rapidinho pra você abrir essa câmera aqui, você vai ter que tirar esse parafuso daqui, esse daqui, esse aqui e esse aqui são quatro parafusos na cabeça da câmera, vocês vão precisar de uma chave Philips já tiramos aqui os quatro parafusos aqui da câmera vamos abrir aqui, ó, primeiro gira ela pro local de volta e vamos abrir aqui, ó aqui a gente vai ver o nosso botão que tem aqui, ó tá? Deixa eu puxar aqui no zoom pra vocês poderem ver melhor aqui é o botão dela se no caso, o botão de vocês não tiver aqui, vai ser da mesma forma porque esse botão ele é muito sensível e vocês vão fazer com a câmera ligada pronto, liguei ela aqui na tomada ela vai fazer a calibragem dela, né, que ela tem que fazer peguei aqui uma pontinha de fio, tá? pode ser qualquer fio que você tiver aí, que seja que tiver a ponta durinha assim, ó vamos encostar um nessa parte aqui e o outro na outra parte ali, tá bom? ó, primeiro a gente encosta um aqui assim, ó, deixa aqui encostado e vem com o outro e encosta aqui vamos lá pra ele fazer o reset ó, pronto, foi tá vendo? apitou a gente deixa ela fazer o reset aí sozinha agora tá? não tem erro, gente é só fazer isso aí que vocês vão conseguir resetar a sua câmera mesmo que você não tenha o botão agora vamos esperar ela fazer a calibragem aí e vamos ver se ela realmente vai bipar, né? porque o que interessa é ela bipar, né? vamos ver peraí calma aí, gente vamos ver ó, já desativou aí destravou, tá fazendo a calibragem demora um pouquinho mesmo é normal ó porque às vezes o botão da sua câmera sumiu então você podendo ó, já foi tá bom? certinho você podendo fazer isso aí, ó já fiz na outra câmera lâmpada e deu certinho só que nessa daqui também dá então é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado, tá? deixa um joinha pra eu saber que vocês gostaram e diz aí nos comentários se deu certo pra vocês esse reset aí que eu fiz com vocês, tá bom? então até o próximo vídeo tchau tchau